Olá, boa noite. No ar notícias do dia. E hoje o Legislativo votou pelo adiamento das denúncias que envolvem o prefeito Daniel Guerra. Entenda melhor esse caso. Em meio a cartazes e manifestações mais fortes que os parlamentares iniciaram as discussões e votações dos assuntos determinados na ordem do dia de terça-feira. E não poderia ser diferente. O primeiro assunto a ser abordado era sobre a admissibilidade da denúncia contra o prefeito Daniel Guerra. Por vários momentos a sessão foi suspensa devido à intensa participação da comunidade. Nós vamos suspender a sessão até que a plateia se acalme. A sessão está suspensa. Na sequência, o vereador Adiló de Domênico apresentou um pedido de adiamento por cinco dias, que foi aprovado por unanimidade. Adiló justifica. Nós, na sexta-feira, quando tomamos conhecimento da denúncia, havia encerrado o expediente da Câmara. Sábado não tem expediente, domingo não tem expediente. E começou-se um questionamento, inclusive, de alguns eleitores nos abordando. Ah, como é que tu vai te posicionar? Calma, nós nem sabemos o teor da denúncia. E estudando a legislação, principalmente a súmula do STF, nós identificamos que a lei orgânica do município tem um flagrante equívoco. E pela lei orgânica do município, ao votar a admissibilidade, tu já estaria afastando o prefeito por 180 dias. E isso, provavelmente, induziu alguns vereadores a opiniões equivocadas, por conta de uma lei que precisa ser reformulada e atualizada. Então, diante disso, estudando essa súmula, estudando o decreto 201 de 1967, não restava outra coisa que não fosse receber a denúncia para depois tomar conhecimento e aí sim decidir quanto ao arquivamento ou encaminhamento da investigação. Na próxima terça-feira, o assunto retorna ao plenário. O assessor jurídico aqui da Câmara Municipal explica como deve transcorrer o processo. O que vai ser feito aqui na Câmara é que os vereadores vão decidir se o processo segue ou não. Se ele morre agora, não vai ser arquivada a denúncia que foi apresentada, ou se vai ser formada a comissão processante, que é composta de três vereadores, que vai eleger um presidente, um relator, e aí eles vão dar início aos trabalhos dessa comissão, notificando o prefeito para que ele apresente uma defesa prévia. Depois dessa defesa prévia, aí vai ser feita a instrução do processo, vão ser ouvidas testemunhas, juntadas documentos, feitas todas as diligências que tanto o prefeito quanto os vereadores entenderem necessárias, e aí vai ser apresentado um parecer final pela comissão, sugerindo ou o acolhimento da denúncia ou o arquivamento. Daí o plenário vai decidir de novo se ele acolhe o parecer pelo arquivamento e o processo de novo, ele se encerra, ou se aceita. Se for aceito o parecer final da comissão processante, aí é marcada a sessão de julgamento. Nessa sessão de julgamento, os vereadores terão 15 minutos cada um para se manifestar, o prefeito ou seu procurador vai ter duas horas para fazer a sua defesa, e aí sim que vai ser julgado se a denúncia é procedente ou não. Então, essa votação tem que ser, cada fato que foi feito, articulado na denúncia, tem que ser votado, e para que haja a cassação do prefeito tem que haver voto de dois terços dos vereadores, que no caso de Caxias do Sul seriam 16. É um quórum bastante elevado, então não é maioria simples nem a maioria absoluta, é dois terços. E hoje os parlamentares também discutiram um requerimento que pede explicações ao Executivo sobre as desocupações de entidades comunitárias. Acompanhe. No início do mês, o Executivo declarou que vai encaminhar diversas notificações para a desocupação de prédios de entidades comunitárias, como União das Associações de Bairros, Amobis, Clube de Mães. Diante disso, o Legislativo se encarregou de redigir um requerimento que pede explicações sobre as notificações. O assunto foi trazido aqui a plenário para ser votado em regime de urgência. O Legislativo aprovou por unanimidade após uma hora de discussão. Os autores do requerimento são os vereadores Eloy Friço, Gladys Friço, Renato Oliveira e Rafael Bueno. Nós queremos de forma oficial ter o conhecimento, até porque o prefeito não dialoga com a Câmara de Vereadores, muito menos com o movimento comunitário, então não se teve nenhuma informação, apenas receberam uma intimação. E, poxa vida, nós estamos vivendo num momento aqui em Caxias e no Brasil, onde as pessoas necessitam de diálogo com o poder público. Então nós fizemos esse pedido de informação, esses quatro vereadores que assinaram comigo, esses três vereadores que assinaram comigo, para que venha a informação correta, para que nós possamos ser a voz da comunidade e, posteriormente, entrar no Ministério Público, fazer uma intervenção judicial para que essas áreas permaneçam para a comunidade. O grande foco da discussão foi, sem dúvida, a valorização da luta comunitária. Nessa terça-feira, a Comissão de Desenvolvimento Econômico recebeu representantes do Executivo durante uma audiência pública que tratou sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício de 2018. Veja. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício de 2018, reuniu algumas pessoas da comunidade e vereadores com o Executivo durante a audiência pública, promovida pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. O objetivo foi questionar os investimentos para o próximo ano no município. Uma audiência que é solicitada por lei, através da nossa Constituição, da Lei Orgânica, da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde foi apresentado o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018. É uma peça onde contém as metas, as diretrizes, as orientações para a formulação da Lei Orçamentária a Viger a partir do ano que vem. Nós abrimos a palavra para explicação ao titular da pasta de gestão e finanças, o secretário José Alfredo Duarte Filho, que trouxe aqui os números, trazendo as prioridades, como é que vai proceder em relação a isso. Nós tivemos a apresentação de 17 emendas, das mais diversas, tratando de diversos temas políticos com relação ao nosso município, que agora passarão sobre uma análise técnica, jurídica, para ver se está em conformidade com o plano plurianual e com a própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, se não ofende algum diploma jurídico. Então, nós vamos fazer uma análise técnica e, ato contínuo, iremos proceder ao parecer com relação a esse projeto, que virá plenário para a sua discussão e votação antes do final do mês de setembro. Então, uma audiência em tese técnica, mas de grande proveito, porque tivemos uma participação importante de vereadores, das entidades, da comunidade que veio aqui, fizeram seus questionamentos, e nós tratamos isso da maior publicidade e transparência possível, que é característica do Legislativo caxiense. Então, cumprimos mais uma etapa, é uma peça importante para o município, que vai definir aí a feitura do próximo orçamento. Participaram da reunião os vereadores Flávio Cassina, Rodrigo Beltrão, Gladys Friço e Chico Guerra. E o Notícias do Dia fica por aqui. Acompanhe a programação da TV Câmara Caxias e a gente se vê amanhã, a partir das oito e meia da manhã, com a transmissão ao vivo da sessão ordinária aqui do Legislativo caxiense. Uma ótima noite a todos e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho